Gente, então o que eu fiz aqui, muito da hora, tá aqui do meu lado, ó, é um, como é que eu digo, copinho aqui, ó, então é simples fazer, o primeiro peguei dois copos descartáveis, ó, depois peguei um guardanapo, depois tem que comprar um canetão pra desenhar a carinha dele, mas também peguei a cola e põe aqui, tá, e cole, xiii.